e você que tá tentando fazer o evento a escuridão estilhaçante procurando o tal da área de resistência da sentinela não sabe onde acabou de descobrir acompanha esse vídeo e sejam muito bem-vindos ao canal MediWolf este que vos fala pessoal antes de tudo a gente tá quase batendo a meta de mil inscritos está na reta final então por favor dá uma conferidinha pelo amor de Deus você já tá inscrito no canal quem não estiver por favor se inscreva e se possível recomende ao amigo é algumas pessoas estão tendo uma dificuldade grande de completarem este evento aqui área da resistência da sentinela e toda vez que você clica para interagir ele te manda para espera e você vem aqui falar com a Cecil de e não tem o que fazer qual a solução disso uma coisa que não tem nada a ver você vai ver até o marco da tempestade no teleporte Recife da da ventania e do Recife da ventania você vai vir para esta área aqui mas tem certeza disso confia vocês vão reparar que ao chegar nesta área vai aparecer uma bruma vermelha e e para algumas pessoas vai aparecer o símbolo do evento interaja com o evento com a névoa e simplesmente mate os bichos que aparecem são alguns poucos não demora muito tempo a bruma sumiu vai aparecer um baúzinho de recompensas e uma notificação de evento concluído bem vindos ao canal médio ouve